Olá, eu sou o Fabiano Schedi e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um ensaio muito especial com os recursos que você tiver. É para ser uma foto bem divertida. A ideia é fazer uma foto de revista, mas que não vai para a revista, mas vai ficar guardada como uma recordação para o resto da vida dessas meninas. Tudo começa com o planejamento aqui na sua cabeça. Você idealiza como você quer fazer essa foto. Porque se você juntar um grupo de amigos e sair fazendo foto, vai ficar uma foto de grupo de amigos como outra qualquer. Agora, se você parar, pensar e planejar, a coisa pode tomar uma outra dimensão. Passo seguinte, organizar um almoço super divertido, como o Fernando fez aqui na casa dele, para contar como tudo vai acontecer. E na sequência, você vai ver qual vai ser o nosso plano. E o nosso plano de foto para esse vídeo é uma foto inspirada na dupla de estilistas italianos Dolce & Gabbana. Se você já folheou aí uma revista Vogue ou uma revista L, com certeza já se deparou com umas fotos super descontraídas, super coloridas e super fashion. É nesse tipo de foto que eu me inspirei para fazer as fotos da Rafa e das suas amigas. E para a gente fazer com que a coisa fique mais ou menos nesse estilo, a primeira coisa que eu tive que pensar é na locação. Para uma boa foto, você precisa em primeiro lugar uma boa locação. Locação é o lugar onde você vai ambientar a foto. E o lugar que eu escolhi para essa foto é a sede Concórdia do Clube Curitibano, aqui em Curitiba, na minha cidade. É um lugar bem sofisticado, onde a gente tem alguns recursos muito legais. Por exemplo, um piano, umas cadeiras bem sofisticadas, um piso de madeira, um pé direito bem alto. Isso tudo vai compor aí a nossa ambientação em estilo Dolce & Gabbana. Depois que você tem uma boa locação, a sua grande preocupação deve ser a luz. E a luz que eu vou usar é uma luz natural vindo de grandes janelas que estão aqui do meu lado. Luz natural vinda de grandes janelas, especialmente para fotos de mulheres, cai super bem. É uma luz suave que dá um resultado super profissional. E a terceira questão super importante, se você vai fazer um tipo de foto como essa, é a produção. Produção inclui aí a roupa que as meninas vão estar vestindo, maquiagem, fazer carão na foto, adereços como brincos, pulseiras. Tudo isso vai contar ponto. Então, está planejando uma foto diferente, estilo de revista? Pense na locação, na luz e na produção. Você já tem aí os três elementos super importantes para você fazer a foto. Eu vou também trazer aqui os meus recursos de flash. Porque às vezes a luz vindo somente de uma direção, pode causar algumas sombras indesejadas do outro lado. Ou às vezes o sol não ajuda muito, o dia começa a ficar muito escuro e você vai ter aí pouca luz. Então o flash sempre é um bom amigo. E daqui a pouco eu vou ensinar como é que eu faço para administrar bem o meu flash. Eu estou usando um flash aqui com rádio, um flash fora da minha câmera. Mas você não precisa ter isso. Claro que quanto mais profissionais forem os seus recursos, mais profissional o resultado. Mas eu garanto que com o flash embutido aqui da sua câmera, você já pode conseguir uns resultados bem legais. Importantíssimo, estou usando a menor ISO possível. Uma profundidade de campo aqui que me coloque tudo em foco. Porque aqui eu não tenho compromisso com aquele retrato com fundo desfocado. Eu quero justamente retratar todos os planos. As meninas à frente, atrás e o fundo. Pode ser uma abertura aí entre 5.6, 4, para que eu tenha luz entrando e não tenha aí um compromisso com fundo desfocado. A minha velocidade, 125, para que eu possa me movimentar, tirar a foto sem a preocupação de que vá tremer. E 125 para que eu não tenha uma velocidade muito rápida, porque senão também eu roubo a luz. Lembre-se que eu estou fazendo uma foto interna. E por último, eu vou comandar a minha ISO. Lembre-se que à medida que você aumenta a sua ISO, você vai então clareando, aumentando a exposição da sua foto. Então, por conta de tudo isso, você já percebeu, eu vou usar o modo manual de fotografar. Fotos em ambiente interno, onde você busca o resultado profissional, você com certeza deve partir para o modo manual, para você ter, em primeiro lugar, o melhor que você conseguir da combinação de exposição com profundidade de campo e também uma luz estável. Se você está no modo de prioridade de abertura, por exemplo, você pode movimentar a sua câmera para um lado e para o outro e automaticamente a câmera vai acabar encontrando uma leitura de exposição diferente. E aquela foto tão bacana com as meninas se movendo, pode ter diferentes exposições e isso não vai ficar nada fácil para você depois, na hora de fazer o pós-processamento. Mas então, chega de falar, vamos então ambientar as meninas. A gente vai fazer aqui três estilos diferentes. Elas foram super legais comigo e embarcaram nesse projeto de fazer a foto de revista e vão fazer aqui três looks diferentes. E agora a gente vai fazer um look estilo baile, bem sofisticado e vamos usar aqui o piano. Vamos ver como é que isso aí vai ficar. E agora a gente vai fazer aqui. Para você conseguir uma luz de flash com uma pegada bem profissional, tudo o que você precisa é de uma pequena softbox como essa aqui. O meu flash eu coloco aqui dentro do softbox montado em cima de um rádio e o rádio eu comando aqui em cima da minha câmera. O meu transmissor e receptor de rádio é da marca Yongnu, chinês, é bem acessível. Você pode ter um também. Agora, se você não tem um softbox como esse, você vai rebater o flash, vai jogar esse flash para o alto. No meu caso aqui eu tenho um pé direito bem alto, mas o forro é todo branco. Isso vai me ajudar bastante. Essa luz do flash vai bater lá em cima, vai descer suave sem deixar sombras nas meninas. Vai ficar bem bacana. Você não ganha aquele volume da sombra lateral, quando a luz vem do softbox, mas você tem uma luz bem bacana de flash e isso te dá um resultado bem legal. Se você não tem um flash externo, você ainda tem a opção de usar o teu próprio flashzinho embutido aqui usando um espelhinho. Assista o meu vídeo otimizando o seu flash interno ali no YouTube, como eu fiz essa foto, que você vai ver os truques que eu dou para você usar o seu flashzinho embutido. Sobre flash, mais um detalhe importante. Se você está usando um softbox, lembre-se, quanto maior a sua fonte de luz e mais próxima ela estiver das pessoas que você está fotografando, mais suave vai ser a sua luz. À medida que você diminui a fonte de luz, como por exemplo um flash sem o softbox e afasta a fonte de luz das pessoas que você está fotografando, essa luz fica mais dura. Luz dura é aquela luz que marca bastante as texturas. É uma luz que não fica assim tão harmônica com a pele feminina. Então, no nosso caso aqui, eu podia estar usando uma super softbox bem grande com uma luz bem mais difusa e ainda bem mais profissional. Mas eu não quis fazer isso para mostrar que você pode ter um softbox pequenininho como esse. E tem uma vantagem muito grande. Isso aqui desmontado cabe numa malinha pequenininha e eu posso levar para onde quer que eu vá. Resumo, se você tem um softbox pequenininho que você desarme, põe numa malinha e pode usar o rádio com o seu flash externo, você já tem aí um equipamento que te dá resultados super incríveis. Agora, como regular o flash? Isso eu vou falar daqui a pouquinho numa outra cena que nós vamos, onde a luz lá é realmente bem escassa. Aí nós vamos depender fundamentalmente da luz do flash. Tchau, 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 tchau. E aí você pode pensar, puxa, mas eu não tenho um lugar tão bacana para encenar uma foto como essa. O que fazer? Bom, aí a sugestão que eu te dou é procure um fundo neutro. O teste que eu vou fazer aqui agora é fotos com essa parede aí, meio cor bege escura. O importante aqui é a luz. Eu tenho uma grande janela logo atrás de mim que vai ficar lateral essa parede. Nós vamos abrir a cortina para que a luz entre suave e indireta lateralmente sobre as meninas. O tema da minha foto são as meninas. O fundo não vai atrapalhar. É importante que o fundo seja bem neutro. Ou você tem um fundo bem legal ou um fundo bem neutro. Se mesmo assim você não tem um fundo neutro e não tem um lugar legal, vá para um lugar aberto onde o segundo pano esteja bem longe. Dessa forma você também constrói um fundo bem neutro e pode fazer fotos super divertidas. Vamos lá ver como é que vai ficar com o fundo neutro. Vamos lá ver como é que vai ficar com o fundo. Vamos lá ver como é que vai ficar com o fundo. Agora que a gente já fez as fotos super legais com a ajuda de grandes janelas e luz natural. Fim de tarde, caindo a noite e eu acabo encontrando um lugar super legal aqui sem janelas. Um bar inglês que vai dar fotos bem legais de estilo Dolce & Gabbana que nós estamos procurando. Mas sem luz natural eu vou ter que depender mesmo somente do flash. Eu já falei então de softbox, já falei que você pode rebater o flash para cima. Ou em último caso até usar um espelhinho como naquele vídeo do como eu fiz essa foto otimizando o flash interno da sua câmera. Assista lá. Mas e aí, como regular o seu flash? Bem, numa situação como essa aqui, o que eu faço é... Primeiro, vou usar o flash no modo manual. Eu tiro o DTTL. E aí nós temos quatro parâmetros que temos que acertar para ter uma boa exposição de flash. No modo manual da minha câmera, eu vou me preocupar com a abertura número 1, velocidade 2, ISO 3 e 4, potência do meu flash. Que você regula. Aqui no caso eu posso regular no rádio, ou se você tiver um flash externo você pode regular no próprio flash. Se o flash for da marca da sua câmera, no menu da câmera. E se o seu flash for embutido, você vai regular a potência do flash no próprio menu da sua câmera. Como fazer uso dessas três regulagens? A primeira coisa a fazer é jogar a potência do seu flash para uma potência baixa. Eu diria aí 1,16 ou 1,8 da potência integral do seu flash. Veja lá como é que você faz isso. Se você não tiver fração, seu flash for embutido, jogue essa potência para baixo. Deixe o flash realmente fraquinho. E agora você vai se preocupar em primeiro lugar, fazer a exposição correta do ambiente onde você está. Para isso, você vai regular a sua velocidade do obturador. A velocidade do obturador vai lhe dar a correta exposição do ambiente. Primeiro, não importa a potência do flash ou a abertura, você vai agora se preocupar com a exposição do ambiente. Segundo, agora que você tem uma exposição do ambiente mais ou menos legal, você vai se preocupar com a abertura. A abertura sim. Quanto menor a abertura, menor vai ser o resultado da potência do seu flash. Menos luz e flash você vai conseguir. Quanto maior a sua abertura, lembrando que aberturas grandes, aberturas de valor pequeno, como o 2,8, você consegue mais luz de flash. Ou seja, você acaba incrementando a potência do seu flash, sem mexer na potência em si. Aí então, você tem a luz ambiente regulando a velocidade do obturador. Você vai na abertura e procura ali uma potência de flash que se harmonize com o ambiente. Lembre, o bom flash é aquele que você quase nem percebe que usou. Aí, por último, se nessa combinação de velocidade e abertura, você não conseguir uma exposição legal, você vai usar a ISO. A ISO sim. Quando você aumenta a ISO, você aumenta toda a exposição. Tanto a do ambiente, como a da luz do flash. Então, em primeiro lugar, vá ali e tente uma exposição correta do ambiente com a velocidade do obturador, para a abertura onde você estiver. Depois, dá uma regulada na abertura para aumentar ou diminuir a potência do flash, do resultado do flash na sua foto, dando um equilíbrio entre as duas luzes. Por fim, se você não conseguiu, ainda está escuro, aí você vai aumentar a sua ISO. Agora, se você tiver que aumentar demais a sua ISO, não faça isso, você vai conseguir ruído eletrônico. O que fazer? Agora sim, você vai lá e aumenta a potência do seu flash. É a última regulagem que eu vou fazer. Então, no final, eu estou sempre priorizando uma ISO baixa. E aí, eu acabo aumentando a potência do meu flash. Nesse lugar aqui, super escuro, não vai ter muito jeito, eu vou acabar tendo que trabalhar com uma ISO um pouco alta. Porque para ter uma velocidade de 60, que me permita uma boa manobra com a câmera, eu vou precisar subir a ISO para ter esse ambiente aqui corretamente exposto. E aí, eu vou então regular a potência do flash e a abertura do diafragma, até conseguir um equilíbrio no resultado dessa luz. É isso. Vamos lá fazer a foto. Música 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 Agora, antes de terminar esse vídeo, vou responder uma pergunta muito frequente que me fazem. Que lente você usa? Bem, aqui eu estou usando uma 35mm f2.0. 35mm porque me dá um bom ângulo de visão para colocar 5 moças dentro do quadro. E f2.0 porque é uma lente clara e rápida, uma lente primer, não é uma lente zoom. Mas isso não quer dizer que você precise de uma lente igual a essa. Com certeza, a lente que você tem aí em casa serve para fazer boas fotos também, muito parecidas com essa. Se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa comigo, envie seus comentários. Curta e, claro, assine o nosso canal. Não se esqueça também de, pum, bater o sininho para ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Música 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 Música